O Postol e a Pava possuem uma estrutura muito boa de serviços para a cardiologia geral, tanto a parte clínica quanto a parte hemoginâmica e também a parte da cirurgia cardíaca. Temos aí uma UTI muito boa, o hospital possui todas as estruturas possíveis, nós temos a equipe humana, temos a parte instrumental, a parte de alta complexidade, balão intraórtico, que poucos hospitais possuem e graças a Deus estamos evoluindo cada vez mais, cada dia melhor e refençoando sempre com congressos, com cursos, toda a parte humana. Que compõe a alta complexidade da cirurgia cardíaca do hospital e da Pava.